Vamos pedir para Nossa Senhora de Fátima nos ajudar a encontrar o caminho certo para encontrar o Seu Pai e a minha irmã. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe do céu, cuida de mim, cuida de mim, oh Mãe de Jesus, cuida de mim, oh Cinco... Ei, já sei, Mães, quem poderá nos ajudar contra a turma do pecado? Quem, Pink? Quem poderá nos ajudar? Fala logo! É a palhaça abençoadinha e sua prima Rosinha. Palhaça abençoadinha e Rosinha? Quem são essas? Palhaça abençoadinha? Calma, vem que eu vou te contar um pouco sobre elas. Palhaça abençoadinha e a Rosinha moravam num circo. Em um dia de espetáculo, em uma noite de apresentação do circo, estava lotada de crianças. De repente, do nada, a lona do circo começou a pegar fogo e todos ficaram desesperados. A palhaça abençoadinha, nesse momento, se ajoelhou e clamou ao Deus Todo-Poderoso, que ajudasse eles a apagar o incêndio, pois estava queimando tudo. Ela prometeu que se Deus ajudasse, ela ficaria para sempre sendo uma palhaça e levando alegria. Benção e ajudando a todos que se encontrassem em perigos. Então, nesse momento, caiu uma chuva e apagou o fogo. Desde que aconteceu isso, a palhaça abençoadinha e sua prima Rosinha começaram a ajudar as pessoas. Nossa, que história legal, Pink. Então, vamos procurar elas. Vem comigo, elas moram lá nas montanhas. Vamos atrás delas. Vamos. Vem comigo, elas moram lá nas montanhas. Rosinha, abençoadinha, estávamos procurando vocês, você tem que nos ajudar Sentem aqui, tomem uma xícara de café com nós e vão contando o que aconteceu Agora sim, vocês podem falar o que aconteceu A turma do pecado pegou o meu pai E a minha irmã também, vocês tem que nos ajudar a encontrar eles, não sabemos quem é essa turma do pecado Então foi a turma do pecado que levaram eles? Foi sim, porque vocês o conhecem? Quem é? Eles eram pessoas boas, de coração puro, mas daí veio o pecado e tomou conta deles Então se tornaram pessoas más e só levam a discórdia e fazem as pessoas pecarem É assim que acontecem quando nós nos afastamos de Deus Nós tornamos pessoas ruins, de coração sujo, sujo do pecado Vocês vão nos ajudar? Onde podemos encontrar a turma do pecado? Sim, nós iremos ajudar vocês Venham comigo Vamos, vamos lá Estão vendo lá aquela mata? A turma do pecado deve ter levado eles para lá Vai ser muito perigoso Por isso nosso coração deve estar voltado para Deus Nós vamos entrar na mata e procurar por eles lá Vamos fazer uma oração para que Deus nos ilumine Que o Espírito Santo esteja sobre nós E nos proteja nessa missão de resgatar o pai do Moisés e a irmãzinha da Pink Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pôr nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrar-os do mal Amém E não nos deixeis cair em tentação 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 Por hoje não, Senhor Por hoje não Por mil vezes eu caí Mil vezes estavas lá Hoje estou renovado, Senhor Por hoje eu não vou mais pegar Seja, seja, seja Seja, seja, seja Toca lá, carneta! Por hoje não, Senhor. Por hoje não. Da sua dor, ele não pode pôr limites no seu amor. Ele sabe até onde vai o pecador. Com Cristo, você vai superar todas as barreiras passadas. Todo o pecado deve ser um novo homem.